Pessoal, vamos aqui a nossa aula onde eu vou mostrar pra vocês como fazer o cadastramento de um morador, ok? Bom, inicialmente vocês vão ter que vir aqui em cartão, cartão pessoa Quando vocês verem aqui, vocês vão clicar na opção inclui, certo? Então, clicando na opção inclui, vocês vão poder criar o seu teste, não né, no caso o seu usuário Veio aqui, criou o seu usuário, tudo certinho, colocou as informações Proprietário Aqui, o grau de parentesco, você pode estar acrescentando, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos diversas opções Mas vocês podem estar vindo aqui nessa opção aqui do lado direito, clicando aqui Vocês vão clicar nesse maisinho e vai liberar a opção pra vocês colocarem uma opção a mais, ok? Mas eu acredito que vocês vão encontrar todas as opções necessárias aqui Grupo de horário, sempre grupo de horário livre Para, no caso, moradores, né, você vai sempre colocar acesso livre Porque o morador tem acesso 24 horas ao condomínio, ok? Feito isso, você vai vir aqui confirmar Apenas após a confirmação do cadastro da pessoa, você vai pegar e você vai bater a foto dela, ok? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ver aqui na opção alterar Clicar nessa opção aqui, onde está escrito ativar a webcam Vocês vão ativar Vocês vão vir aqui em ativa Vai mostrar a imagem de vocês aqui Vocês vão clicar na opção clique Quando vocês puserem na opção clique, vocês clicam nessa opção foto E pronto, já cadastrou Vocês já estão cadastrados com a foto Após o cadastramento com a foto Vocês podem vir aqui nessa opção de veículos E aqui nessa opção de veículos Vocês completam com as informações, certo? Então, vou colocar aqui uma placa aleatória Vocês vão vir aqui e colocar aqui uma fabricante O modelo aqui não possui O que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui nessa opção aqui em cima Nesse botãozinho Adicionar o modelo Aqui no caso no Chevrolet Ah, vou colocar dois Uma opção Confirma E ele vai apresentar aqui para vocês Tá bom? Feito isso, vocês selecionam o modelo A cor E aqui, essa opção de vaga Não é a quantidade de vagas que a pessoa possui E sim o número da vaga que ela possui, certo? Então, existem muitos condomínios que possuem numerações de vagas Vaga número 1, vaga número 2, vaga número 50 Então, aqui é a numeração, tá bom? Caso vocês queiram estar adicionando foto também Vocês podem estar vindo aqui Clicando nessa opção No caso, está aparecendo a minha imagem Mas o que vocês fariam? Vocês teriam que colocar as imagens na pasta de fotos de veículos Né? Do nosso sistema Vir na opção importa CD alinear 2010 Vocês vão procurar aqui Fotos C E aí, aqui vocês colocam a foto do veículo E aí, clica nessa opção veículo aqui E pronto A foto foi importada E clica na opção ok Ok Tá feito o cadastro E aí, clica na opção E aí, clica na opção E aí, clica na opção